Em meu peito abre-se de novo a chaga Quando as estrelas baixam misturando-se ao meu corpo Quando o silêncio cai sob o passo dos homens Estas pedras que afundam nas idades Até onde me arrastarão? O mar, o mar, quem o esgotaria? Vejo as mãos que sinalizam para o abutre e o falcão toda manhã Ligado a este rochedo feito meu pelador Vejo as árvores respirarem o obscuro repouso dos mortos E os sorrisos imutáveis das estátuas O mar, o mar, o buru, o mad tragedia? O mar. O mar. O mar. O mar. O mar.